A luta do de-da-la Ah! Que graça. Pensava que aquela merda não tava ali, tipo, ali. F***. E aqui agora... Vou para passar por estas árvores todas outra vez e aqueles chalos deixei de cair. Ainda me faltavam alguns 10 pontos. Tem que conseguir agora. Olha, já está. 1,25,540. Fogos, espatei-me aqui neste sinal que diz forcei-me. Não se quer saber que aquilo estava ali e já vinha. Já está. E agora está outro, gente. Os dois? Não é? Não é? Não é? O que é isso?